Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu Hoje não estou de bom humor e do céu